Música Olá, hoje no 30 minutos nós vamos falar sobre a importância dos estrangeiros que adotaram Teresópolis como cidade do coração. Você vai saber o que o Brasil mudou na vida de uma francesa que mora há mais de 30 anos em Teresópolis. Ganhei mais experiência de vida, mais tolerância, sou menos distante, menos fria. O estrangeiro que veio para o Brasil de um dos lugares mais conturbados do mundo e hoje cuida da segurança em Teresópolis. Conselho de segurança, comunitária de segurança e nossos olhos, nossos ouvidos no município. E você vai ver também, no lugar do chocolate e dos relógios de luxo, produtos sem agrotóxicos. Saiba quem é o suíço que escolheu viver na zona rural de Teresópolis. Com 40 anos eu decidi mudar a minha vida. E fui viajar durante 3 anos só com uma mochilinha através do mundo. Tudo isso e muito mais agora no 30 Minutos, que está só começando. Você não pode perder. E aí E aí E aí